Apóstolo João, capítulo 1º, do versículo 5 até ao verso 10. Aleluia, um do Senhor estará falando conosco. Aleluia. Santo, santo é o nosso Deus. Amém, todos encontraram? Primeira epístola do Apóstolo João, capítulo 1º, verso 5, diz assim. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz com ele, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazê-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Você pode ficar à vontade na casa do Senhor, pode se assentar, se assim preferir, mas vamos se ligar agora nos céus. Vamos continuar agora ligados, agora no céu de glória. Pedindo a direção do nosso amado e do Espírito Santo, que é aquele que quer nos falar conosco nesta noite. Deus poderoso, Deus santo, Deus que ouve todas as coisas, Deus que nos consola, que nos conforta e que nos restaura. Pai, ó Deus, sabemos que tudo, meu Senhor Jesus, o Senhor tem um controle, ó Pai. Eu te peço, Pai, toma a tua amada igreja em tuas mãos, Senhor, seja a tua vontade, o teu querer sobre nós, ó Deus amado, Senhor Jesus. Eis-me aqui, ó Deus, como instrumento de honra em tuas mãos, Pai. Meu Deus, forte e poderoso. Pai, esta palavra, Senhor Jesus, que através dela, ó Pai, o Senhor vinha libertar nesta noite. O Senhor vinha purificar, Senhor Deus, transformar, meu Deus. E assim, Pai, encher cada vaso do Senhor, Pai. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor Jesus, aleluia, Pai. Completamente cheio da presença do teu Espírito Santo. Eis-nos aqui, ó Pai. Faça segundo, Senhor Deus, o teu querer e a tua vontade. E que a tua obra seja completa em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus hoje, Ele fala conosco de uma forma extraordinária. De uma forma que só Ele pode. Ele é como Ele quer que a sua igreja se apresente a Ele. Ele quer que nós venhamos sempre estar dando lugar para Ele nos revertirmos a cada dia de coisas novas. Andar nas suas novidades. Nós venhamos prestar atenção. Aleluia. Nós venhamos dar crédito àquilo que sai do altar. Dar crédito àqueles que o Senhor tem levantado. Por isso em que ainda há a desobediência do ser humano, da humanidade. Porque nós não estamos dando crédito a esta palavra que é fiel, que é poderosa. E é só Ele é que liberta. Enquanto uns estão obedecendo para a glória do Senhor. Outros estão dando trabalho. Incentivando, engordando o trabalho do nosso adversário. Amém, igreja? Mas Deus, nesta noite, Ele tem uma palavra, aleluia, abençoada para a sua igreja. Pela qual nós lemos aqui nessa primeira epista do apóstolo João. Logo no capítulo 1º, onde Ele vai falar que Deus é luz. Amém. O Senhor diz assim que eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Então nós servimos hoje a um Deus que pode todas as coisas. Que seja qual for as adversidades hoje. Por mais escuro que esteja. Mas Ele está dizendo que Ele é luz. E que Ele pode mudar toda a história. Mudar toda a caminhada. Iluminar toda a caminhada. E assim remover aquilo que ainda é atrapalho no nosso meio. Que assim é que Deus faz. O Senhor diz assim. Aleluia. No verso 5 que nós lemos. Esta é a mensagem que dele ouvimos. E nos livros anunciamos que Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Amém. O que é o que o Senhor está falando para a sua amada igreja? Fazendo que Ele é luz e que nele não há trevas. Sendo o que? Que no nosso meio. Nós o aceitamos como o nosso Salvador. Hoje nós somos luz também neste mundo. Vemos hoje para brilhar. Para também resplandecer. Para fazer diferença neste mundo. O Senhor diz a sua palavra que jaz do maligno. Mas o Senhor está dizendo assim. Aleluia. Que nele não há trevas. Nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Deus. Amém. Então em nós não pode haver trevas. Nós não pode haver escuridão. Coração dividido. Mente dividida. Um corpo separado. Entre dois mundos. Entre dois pensamentos. Não. Nós temos que ser luz. Assim como o nosso Deus é luz. E o Senhor diz mais. Que se dissermos que temos comunhão com Ele. E andarmos em trevas. Mentimos. E não praticamos a verdade. Amém, igreja? Amém. Olha aqui Deus poderoso. Nós estamos falando aqui que nós temos comunhão com Deus. Mas o Senhor vê como o homem não vê. E Ele vê sim. Se o teu coração ainda está dividido. Se algo precisa ser removido. A tua mente. Aonde essa mente está agora. Enquanto o vaso aqui. Sendo boca de Deus nessa terra. Está falando. Então aonde a tua mente está ligada agora. Para quem que você está mentindo? Para mim? Para Deus? Para você mesmo? Porque ninguém consegue mentir para Deus. Aleluia. O Senhor lhe quer que nós venhamos ter uma comunhão com Ele. Mas Ele sabe que eu ainda não estou ainda com esta comunhão. Mas mesmo assim eu falo que eu estou em comunhão com Ele. Mas se dissermos que temos comunhão com Ele. E andarmos em trevas. Mentimos. Porque a Deus ninguém engana. Então Ele sabe aonde meu coração está firmado. Ele sabe o que essa minha boca aqui tem falado. Ele sabe que se meu coração está cheio da minha boca vai falar. Então o meu coração está completamente escuro. Ele está entristecido. Amargurado. Angustiado. E que hoje eu digo assim para o Senhor Pai. Eis-me aqui. Limpa meu coração. Porque se porventura isso ainda é meu Pai. Ainda afasta eu do Senhor. Ainda está meu Deus Senhor. Dificultando a nossa comunhão. Então por favor Pai. Vem me limpar nesta noite. Porque eu sei que para o Senhor eu não posso mentir. Eu posso mentir para o meu pastor. Chegar aqui que vai estar meio despedaçado. Quebrado. Mas o irmão ele não sabe. Ele não entende. Porque ele não vê como Deus vê. Porque Deus vê diferente do homem. Porque o homem ele vê para a aparência. Ele vê para o físico. Mas Deus ele ora para o teu coração. Ele olha para a nossa mente. Ele sabe o que nós realmente estamos precisando. Nós realmente estamos aqui buscando. Mesmo em pedaços. Mas o Senhor Deus. Ele tem o que? Ele tem uma restauração para todos nós nesta noite. Por isso ele te trouxe aqui em nome de Jesus. Mas se andarmos na luz. Como ele está na luz. Temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo. Seu Filho nos purifica de todo o pecado. Frisando. Se nós andamos na luz. Temos comunhão com Deus. Então nós praticamos coisas boas. Com o nosso irmão. Isso faz toda a diferença. Quando eu digo que eu estou na luz. Que eu ando na luz. E que eu tenho comunhão com Deus. E quando eu ajo diferente com o meu irmão. Eu minto. Porque eu não consigo dizer. Para Deus. Ou para alguém aqui. Que eu amo a Deus. Se eu não consigo amar o meu irmão. Que eu estou vendo aqui. Frente a frente. Face a face. Eu tenho que ter esse entendimento. Antes de amar a Deus. Se eu não amo o meu irmão. Eu estou mentindo para eu mesma. Porque esse amor precisa ser gerado. Deus ele vai ver que com a boca eu minto. Com o coração eu minto. E o Senhor diz o que? Se nós dissermos que andarmos é na luz. E estamos com ele em comunhão. E andarmos entre ele. Nós somos mentirosos. Se eu não consigo amar o irmão. Eu estou em que? Eu estou na luz. Eu estou em trevas. Algo precisa ser removido deste coração. Desta mente. Desta vida. Imediatamente. Eu não posso estar aqui me congregando com meus irmãos. Se algum mal entendido. Não foi resolvido. Se eu tenho algo para poder fazer. Se eu disse que até mesmo a minha oferta é eu trazer para o altar. Se eu tenho algo com meu irmão. Tenho que ir lá resolver. Depois eu volto e oferto. Senão Deus não recebe. Com Deus é dessa forma. Eu não posso chegar dizendo aqui que é de uma forma. Sabendo que Deus me reconhece. Ele vai receber ou não. Porque diante de Deus. Nós somos só uma pessoa só. Não conseguimos nos mostrarmos de várias faces. De várias máscaras. Só permanece uma diante deste Deus tão poderoso. Aleluia. Mas ele diz que nós já fomos. Aleluia. Nós já fomos purificados dos nossos pecados. Por quem? Por Cristo Jesus o seu filho. Então para nós já temos essa aliança com o Senhor Deus. Através do nosso Senhor Jesus. Nós temos que buscar todos os dias. Permanecer na luz. Andar na luz. Nos caminhos do Senhor. Para que Ele possa nos guiar. Para que nós possamos ver Deus. Porque quem tem luz consegue ver Deus. Quem está em treva não consegue ver Deus. Porque é escuridão. Porque é a cegueira. Porque é a escama sobre os olhos. Hoje eu conversava com uma irmã. Ela não reside aqui. Nessa cidade. Aqui no estado. Eu estava conversando com ela. Que muitos têm deixado. O Senhor já tinha a escama dos olhos. Mas devido a desobediência. É muito conforto. É muita frieza. As escamas voltam. A gente deixa de enxergar o sobrenatural do Senhor. Eu falava com ela hoje pela manhã. E eu falava. Assim como o Paulo. Assim como o Senhor Deus fez com o Paulo. No momento em que ele ficou cego mesmo. Fisicamente. Até o encontro com o próprio Jesus. Ele ficou cego. Passou três dias cego. A igreja sabe. E no momento em que. O Senhor ungiu ali. O seu filho ali. Usou o seu profeta. Levou até o Saulo. Que porventura ainda era Saulo. Ele se transformou através do arrependimento. Da conversão ao Senhor Jesus. Ele se transformou para Paulo. Então naquele mesmo momento. Ele impôs as mãos sobre ele. Ali todas as escamas dos olhos de Paulo. Caíram por terra. Ali havia uma escama natural. E a espiritual. Amém. A partir daquele momento. Ele foi transformado. Para ver como Cristo era verdadeiramente. Amém. Então isso tem chegado a muitos. Muitos mesmo tem chegado a essa cegueira. Dificultando de nós enxergarmos ao Senhor. Mas se nós andarmos na luz. Nós vamos enxergá-lo. Mas quem ainda está em trevas. Quem ainda está no erro. No pecado. Não consegue ver Deus. Não consegue ver Deus em pessoa alguma. Não consegue enxergá-lo. Aleluia. Mas Deus nesta noite. O maior milagre é o milagre da salvação. Amém. E através da salvação. A cegueira tem que cair por terra. Amém igreja. Amém. Porque é da terra para a luz. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aí no verso 8. Nós vamos ler dessa forma. Se dissermos que não temos pecado. Enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Porque todos nós. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas há uma diferença. Aqueles já fizeram uma aliança com o Senhor. Ele não pode ter mais prazer no pecado. Não pode reinar na vida dele o pecado. Quem tem que reinar é Cristo. A mente de Cristo. Quem tem que reinar é o desejo de Cristo. Cristo é quem tem que reinar nesta vida. Aleluia. O pecado não pode mais reinar. Não tem mais poder mais pra reinar. Mas todos nós pecamos sim. Às vezes no pensar. No falar. No ouvir. No andar. Em todas as nossas formas de ser. Nós pecamos. Por isso. Nós temos que estar os pés do Senhor todos os dias. Debaixo da sua misericórdia. Da sua graça. Pedindo pra Ele perdão. Pelas nossas dificuldades. Nossas fraquezas. Nossos. Até os nossos mesmo. Nossas negligências. Que aquilo que Ele pede pra nós fazermos. Nós não fazemos. E o que Ele não nos pede. Nós vamos lá e faz. Então há inúmeras coisas. Que nós devemos estar apresentando ao Senhor. Caso isso não o agrade. Amém igreja? Amém. Porque nós precisamos. Se limpar mais. Aleluia. Se purificar mais. E o que pode fazer isso? Aleluia. Eu vou fazer isso. Cabe a minha fazer isso. Observando as escrituras do Senhor. Eu farei a minha parte. Mas Deus fará também a dele. Porque Ele está vendo o esforço da igreja. Ele está vendo que a igreja está se esforçando. Para chegar na santidade. No nível de santidade. Que vai glorificar o nome dEle. Aleluia. O Senhor diz. E aquele que ainda diz que não há pecado. Então Ele está enganando a Ele mesmo. Aleluia. Mas se confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Deus está convidando a igreja. Deus está convidando todos. Para vir até Ele. Para se confessar diante dEle os seus pecados. Para que Ele possa purificar. Para que Ele possa limpar. Mudar a história. Transformar. Porque andar com Cristo é dessa forma. É dia por dia uma transformação diferente. Um renovo diferente. Uma novidade diferente. E isso é que é andar com Cristo Jesus. E é bom demais. Sentir a sua presença. É bom demais. Nós nos esvaziarmos. E tudo que esse mundo aqui nos oferece. Quando nós chegamos na sua presença. É necessário se esvaziar. Para que o Espírito Santo tenha total liberdade. Para nos encher daquilo que Ele quer. Que nós venha se encher. Amém igreja? Amém. Não daquilo que nós queremos. Daquilo que Ele quer. Aquilo que nós precisamos. Porque Deus sabe que nós estamos precisando. Às vezes nós temos tudo em casa. Mas nos falta a presença. Nos falta o renovo. Às vezes a mente está tão desligada do Senhor. Mas não me falta nada na minha casa. Naturalmente, fisicamente não me falta nada. Mas ainda há um vazio a ser preenchido. O Senhor Ele quer entrar. Aonde as tuas necessidades. Que nós achamos já estão sendo cumpridas. Ainda não estão. Há algo sim a se cumprir na vida. Que ainda não recebeu Jesus. Como seu único e suficiente Salvador. Ninguém é tão feliz. Quanto aqueles que já receberam o Espírito Santo de Deus. Que a partir do momento em que eu faço uma aliança com meu papai. Eu estou dando um lugar para eles. Senhores, aqui agora é tua morada. Esse corpo aqui. Esse corpo aqui não me pertence mais. É morada do teu Espírito Santo. Amém, igreja? Aleluia. Então, é dessa forma que funciona com Jesus. É dessa forma que funciona. Caso contrário, funcionará de outra maneira. Caso contrário, esse templo aqui não será do Senhor. Essa mente aqui não será de Deus. Coração, muito menos. Então, será do nosso adversário que está ali. Que ele não brinca de Satanás. Ele é o mesmo dentro do princípio. Ele é que mente. Ele é que destrói. Ele é que mata. Ele é que rouba. Ele tenta 24 horas por dia. Incansavelmente. Seifar as vidas. Pelas quais todas o Senhor formou. Que ninguém veio do diabo. Quem formou todas as vidas. Todo ser que tem fôlego. Tudo que há. Pela sua plenitude. Foi feita por Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo é para Ele. Então, Ele não criou o homem para ir para o inferno. Para continuar nas garras do diabo. Mas Ele criou o homem. A imagem, a sua semelhança. Para o louvor da sua glória. Mas, o homem tem um livre-arbítrio. É agora, a partir de agora. Ele decide. A que lado é que ele quer estar. E que ele deseja estar. Porque quando. Aleluia. Quando eu decido. Fazer uma aliança com o Senhor. Viver uma história nova. Uma vida nova. Amém. Há um bombardeio muito grande. Isso nós falávamos. Há uns dois dias atrás. No momento da nossa oração de intercessão. Aqui no ministério. Nós falávamos. Da guerra. Na mídia de uma pessoa. Que chega pela primeira vez. E recebe um convite. Que é aceitar o Jesus. Como o teu salvador da sua vida. Aí vem aquele bombardeio. Vem aquela guerra. A pessoa de imediato pensa. Terei que deixar tudo para trás. Terei que renunciar muita coisa. Tudo que eu amava. Tudo que eu não posso agora rejeitar. Que tudo me faz bem. Mas o que eu estou dizendo. Que tudo é passageiro. Amém. Tudo é passageiro. Tudo vai ficar. Tudo que se acumulava aqui. Vai ficar. Mas aquilo que nós acumularmos. No céu de glória. Dos tesouros dos céus. Que esta palavra. Nossa mente e nosso coração. Ela é que vai permanecer. Amém. Aleluia. O Senhor está chamando a igreja. Porque mundos estão ainda dentro do templo do Senhor. Ainda precisando se arrepender. Se esvaziar. Deixar tudo para trás. Porque muitas coisas ainda não deixaram para trás. Ainda não ficou no passado. O Senhor diz o Senhor. Eu vou falar assim. Eis que eu vos farei coisas novas. Amém. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Amém. Então é necessário ajudarmos lugar para essas coisas novas. Mas ainda assim. Há filhos que não estão preparados. A deixar as coisas velhas para trás. No passado. Ainda olham para trás. Como a mulher de lor. Ainda olham. E como nós olhamos para trás. Estamos dando lugar. Para as coisas que nós vivíamos antes. Sentindo saudade. E assim. Entristecendo o Senhor. Porque Ele quer que nós. Venhamos seguir em frente. Olhando para frente. Porque é na frente. É que tem coisas novas. Não é nem para a esquerda. Nem para a direita. Nem para trás. É para frente. É que tem coisas novas. Coisas grandiosas. Nos esperando. Esperando para toda a igreja. É isso que o Senhor tem para a sua igreja. Aleluia. Eu não posso. Mais. Aleluia. Viver desta forma. Porque eu aceitei. Porque antes que eu aceitasse. Ele me aceitou primeiro. Amém? Amém. Antes. Que vós escolheste a minha. Assim diz o Senhor Jesus. Eu escolhi a vós. Aleluia. Amém. Amém. Então vamos nos fazer essa aliança com Deus. Ele nos recebeu. E ele sabia como nós viríamos até ele. Ele sabia exatamente que dia, a hora. Porque ele é que é o dono de tudo. Ele é que é o dono de todo o tempo. Amém. Ele sabia exatamente o momento em que você se achegou a ele. Amém. E ele sabe aqueles que são fiéis, que vão permanecer. E aqueles que não irão permanecer. Porque infelizmente, em meio a uma multidão, são contados. Os que serão chacoalhados. Os que serão confrontados com o seu eu. Que vão ficar. Porque muitos serão confrontados com o seu eu. Porque eu posso. Porque eu quero. Eu quero dessa forma. Eu desejo dessa forma. Eu vou ficar desta forma. E com Deus não pode ser assim. Porque se eu não arrancar o eu da minha vida. Não tem como o eu do Senhor entrar na minha vida. E eu deixar ele operar. Ele decidir. Ele fazer o que ele quer da minha vida. Amém. E assim, eu viver uma transformação. A transformação pela palavra do poder que há neste evangelho. Amém. Quem já experimentou o poder deste evangelho. Quem tem experimentado. E quem quer experimentar mais. Então permaneça. Permaneça em Deus. Permaneça na luz. E não deixa. Porque quando a luz chega. As trevas não podem ficar. Quando a luz chega. E quando a luz está. As trevas não prevalecerão. Aleluia Jesus. Hoje eu tive uma experiência. Eu digo assim. Que foi boa. Muito boa. Porque foi para o meu crescimento espiritual. Mas hoje ele tentou uma intimidade. Uma tal forma. O meu adversário. Uma tal forma. Que eu me sentia acorrentada. Mãos e pés. E eu sentia as correntes assim. Batendo na ponta dos meus dedos. Eu me arrepiava. De duas as formas. E eu sentia ele bem perto de mim. Tentando me intimidar. Eu disse comigo não. Mas eu falava. E no meu pensamento. Eu repreendia. E eu entrei ali numa guerra. Foi quando eu ouvi. É como se eu ouvia. As correntes serem despedaçadas. Aleluia. É como se eu ouvia. Rapidamente. A voz também da minha filha. Aí eu dizia. Com ela não. Com ela você não toca. Senhor. Aonde ela está. Vai lá meu pai. Vai lá com os teus anjos lá Senhor. E cobre a tua filha. Com teu sangue. Revejada com teu poder. Mas nela tu não toca. Aí veio pra cima novamente. Eu sei que eu passei umas duas horas ali. Guerreando. Eu só não fiz ver. Talvez o Senhor me poupou ali de ver. Mas de sentir. Tudo que estava acontecendo. Eu consigo discernir. Cada. Tudo que aconteceu. Diferenciar cada detalhe. Pelo qual aqui o tempo nós não temos muito. Mas eu quero dizer. Que ele luta. Todos os dias. A cada segundo. Para nos tentar intimidar. Tirarmos nós desta fé. Que está em Deus. Tirar a igreja. Da luz. Porque é o que ele quer. É tentar nos desfocar. Tentar nos prender. Algo. Que só ele. Ele sabe aonde é a fraqueza da igreja. Ele sabe aonde ele tem que trabalhar. Que ele não é burro. Ele é inteligente. Foi de lá que ele veio a igreja. Foi lá de onde o papai mora. Foi de lá que ele veio. Ele é inteligente. Mais do que o nosso Deus. Ele não é. Porque o que ele tem. Ou o que ele tinha. Foi Deus que deu para ele. Se ele é inteligente hoje. Foi Deus que deu para ele. Porque foi de lá que ele veio. Foi de lá que Satanás veio. Ele veio de lá onde o mestre está. O mestre dos mestres está lá. Amém. E está aqui nesta noite. Aleluia. Tudo que ele sabe. Foi dele que aprendeu. Por isso que ele pode ser poderoso. O nosso adversário. Mas o nosso Deus. É o todo poderoso. Amém. Que manda nos céus. E manda na terra. E quando o nosso Deus. Ele entra. Satanás. Ele não pode nem colocar os pezinhos dele. As garras dele. Imagine tocar. Naquele que é de Deus. Por isso é que. O Senhor trouxe essa palavra. Para que a gente venha. Nos observar. De que lá em que nós estamos. É que estamos realmente andando na luz. Em comunhão com Deus. O que eu estou fazendo. Para poder chamar a atenção do meu Deus. O que é comunhão. Comunhão é intimidade. É você ter um encontro com o Senhor. É você não esperar que o teu irmão. Fale com você. Não esperar que o teu pastor. Todo mundo vem acuxar a sua orelha. Te exortar. Te ensinar. É você buscar mesmo. Amém Jesus. É você. Independentemente do que você está passando. Que todo mundo passa. Eu não posso ser tão egoísta. Bom de imaginar. Que o meu irmão. Sofre muito mais do que eu. Sofre menos do que eu. Todo mundo passa por situações. Por dificuldades. Não quer dizer que a minha é maior do que a sua. E nem a sua é maior do que a minha. Deus está vendo. Deus é o mesmo Deus. O que Ele é para mim é para você também. Ele está te olhando. Ele está te vendo. Amém Jesus. Então não venha me dizer. Que a tua situação. A tua tribulação. Você é a única. Na face desse planeta Terra. Que está passando por isso. Lembre-se. Há milhares e milhares de pessoas. Que estão pior. Do que nós. Pior. Uma situação pior. Exagerada. Pior. Exagerada. A gente tem uma miséria. Pobreza. Que se chama pobreza espiritual. Miséria espiritual. Frieza espiritual. Porque não conhece Deus. Não anda na luz. Ainda está em trevas. Então nós temos o que? É que o Senhor nos chama de bem-aventurados. Aqueles que confiam no Senhor. Aleluia Jesus. Nós somos bem-aventurados. Porque esse evangelho já chegou até nós. E nós o aceitamos. Amém Jesus. Enquanto é chegado para muitos. Ainda não o aceitaram. Mas ninguém será dado por inocente. Mas o Senhor te está falando. Que essa situação. Ele tem solução. Amém? Amém. Ele tem solução. Ele tem um milagre. Para a tua vida hoje. Nós não vamos sair daqui antes que nós recebamos o nosso milagre. Amém. Porque Ele está aqui pronto para nos abençoar. Pronto para perdoar os nossos pecados. Assim diz a sua palavra. Nós vamos sair daqui hoje. Enquanto a bênção nos chegar. Glória a Deus. Fazemos que nem Jacó. Lutou com o anjo. Para poder receber a sua bênção. Glória a Deus. Amém. Nós vamos insistir no nosso milagre nesta noite. a ponto de nós recebermos aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Amém. Que eu não vou me conformar com tão pouco. Só tem um Deus tão poderoso que pode me dar muito mais. Eu não posso sair conformado aqui pela metade. Tem que sair daqui a pôr em cheio. Pôr cheio. Pôr inteiro. Pôr cheio da presença dEle. E da sua palavra. Aquela que transforma. Glória a Deus. No versículo 10 e último diz assim. Se dissermos que não pecamos. Fazemos o mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Aleluia Senhor. Santo, santo é o nosso Deus. Porque todo aquele mesmo. Aleluia. Que se falar que não tem pecado. Ele é mentiroso. E realmente. A palavra do Senhor. Ela não está nesta pessoa. Porque o Senhor diz que o pai da mentira. É o diabo. Ele é que mente desde o princípio. É Ele que nos dá as pessoas a mentir. Ele é que gera. Ele é que se alimenta. Mas nós temos. Aleluia. Que se focar no Senhor a cada dia. E buscar essa luz. Para dentro da nossa vida. Da nossa casa. Da nossa família. No ambiente de trabalho. Nosso ambiente que nós moramos. Nossa rua. Nosso bairro. Nossa cidade. Amém? Amém. Aquele que é na luz. Aonde for. Ele vai ser visto. Amém. A luz. Tudo ilumina. Tudo separa. Nós conseguimos enxergar. Porque Deus. Ele é luz. E é o que nós somos também. Amém igreja? Amém. Nós vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. O nosso Senhor Deus.